Aí, tô com essa Fiat Ducato aqui, ano 2011, Euro 3, o motor é o F1A Multijet 2.3 e 6 válvulas turbo disso. Tá cortando o funcionamento do motor quando isso exige potência, né? Aqui no scanner a gente tem, ó, P0089, regulador de pressão do combustível, né? A falha comum que dá nela, tá? Só que não é a válvula o problema, tá? O que está dizendo aqui regulador de pressão do combustível não quer dizer que seja ela, né? É um defeito comum que dá na Ducato. Pode ser a peneira da bomba de alta pressão com obstrução, pode ser retorno de bico ruim também, tá? Aí o que é que acontece? Pra mim saber se essa peneira da bomba de alta tá com obstrução, eu tenho que colocar um manômetro aqui na bomba de baixa. Porque quando obstrui lá a peneira, a pressão da baixa aqui, ela altera, né? Normal é 5 bar. Quando a peneira lá obstrui, vai pra 7 bar e meio, quase 8. Tá beleza? Como no momento eu estou sem o manômetro, eu fui testar outras coisas e achei retorno de bico ali com problema, estourado, tá? E o carro também está com uma certa dificuldade de partida, fria, né? Então eu vou ligar aqui pra vocês verem. Tá com uma dificuldadezinha de partida. Aqui eu coloquei, ó, 4 mangueirinhas no bico, se vocês observarem, ó. Aqui o 4º bico já encheu, ó. Ó, vou tirar, ó. Olha quanto tá estourado esse retorno de bico aí, ó. Vai estouradasse. Ah, ó, vou colocar a mangueirinha, ó. Olha a velocidade que enche, ó. Olha os dois do meio, ó. Agora que encheu um, ó. Tá todo ruim, né? Mas o 4º aqui, ó. E o 1º bico, ó. Ó. Vai estourar no retorno, tá, ó. Aqui no 1º, ó. 1º bico, ó. Olha a velocidade que enche, ó. Não tem o problema de retorno de bico que injetou aqui, ó. Bem estourado aí o retorno, tá, ó. Tá vendo? Como o carro aqueceu um pouco, ele melhora a partida. Quando tá frio mesmo, é ruinzão de funcionar, tá. Esse retorno do bico do jeito que tá ali também gera essa falha aqui, ó. Por quê? Porque vai cair a pressão do rail por causa do retorno em excesso, tá. Aí quando você exige do motor, o motor corta, ó. Tá enchendo muito rápido, né. Tá estouradaço o retorno dos bicos injetor aqui do carro, tá. E é isso aí, tá. De qualquer maneira, eu não vou dar bobeira, né. Vai ser feito serviço desses bicos injetor pra voltar ao normal. E também vou remover a bomba de alta pressão pra verificar a peneira. Mas, tudo indica ser problema dos bicos injetores aí também. Entendeu? Também não. Ou só, tá. O retorno deles tá totalmente aí obstruído, né. Obstruído não, né. É estourado, né. Como a gente diz aí popularmente. E é isso aí, tá. Vou dar procedência e serviço aqui. Vou tá mostrando pra vocês a solução aí. Ao final. Dessa luta aqui, tá. Então é isso aí. Fiat Ducato do ano 2011, uma Euro 3. Quase 600 mil km no painel, registrado. P0089. Corte no funcionamento do motor quando você exige potência. Quando você bota o carro pra andar, acende a luz da injeção, o motor desliga, tá. Típico de peneira de bomba de alta pressão obstruída, tá. Mas o retorno do bico aí, como vocês viram, né. Tá quengado, tá. Então é isso aí, ó. Vamos proceder aqui. E depois eu volto com a solução definitiva do problema desse carro, beleza. Tamo juntão aí, ó. Show. Vim aqui a bomba de alta pressão mesmo, só pra conferir, tá. Tá aqui a peneira. A peneira vai aqui. Tá, ó. Não tá obstruída, tá, ó. Não tem qualquer obstrução na peneira, ó. Tá branquinha, limpinha, tá. Portanto, o defeito aqui vai ser só mesmo o retorno dos bicos injetor. Que tava ali em excesso, tá, ó. Tá limpinha, limpinha a peneira, tá, ó. Essa peneirinha quando obstrui, ela diminui a passagem do combustível aqui, ó. Que vai pro rail, né. Ela serve justamente pra isso, pra impedir que a sujeira vá pros bicos injetor. Mas, nesse caso aqui, dessa vez, não vai ser a peneira o problema, ó. Tá. Vai ser mesmo o retorno dos injetor aí, que tão em excesso, tá. E é isso aí, né. Fazendo outras coisas nela aqui, né. Procar bucho de bandeja, terminais, pivôs. E essas coisas, né. Ali o tanque que eu tirei pra fazer uma limpeza nele. Tá. E é isso aí, ó. Tá. Essa é a peneira da bomba de alta pressão, da CP1H3 aqui, ó. Tá do cato. Tá, ó. Essa aqui não tá obstruída, não, ó. Tá limpinha. Tá, ó. Essa bomba de alta pressão, ela foi... Colocada há pouco tempo, né. Pelo que eu tô sabendo aí. Então, é isso aí, ó. Tá. Vamos nessa proceder aqui com o serviço, pra terminar ela ainda hoje. Show. Então tá aí, os injetor da Ducata, Essa aqui foi reparada. Agora eu vou mostrar pra vocês o retorno. A diferença, tá. De um retorno com problema, pra um que não tem problema. Funciona lá ela. Pera aí, viu. Deixa eu só botar... Deixa eu botar aqui pra não melecar tudo. Vou botar aqui dentro. Vai, funciona lá. Observem agora A diferença, tá. No retorno dos injetores, tá. Vamos funcionar o motor. Pera aí, ó. A diferença no retorno agora, ó. Ah, ó. Você vira no primeiro vídeo que... Enchia a mangueira bem rápido, né. É tanto que o quarto bico aqui, ó. Esse que tá reformando agora normalmente. A máquina de teste lá nem conseguiu testá-lo. De tão ruim que ele tava, tá. Bem diferente de antes agora, ó. Primeiro bico aí, ó. Tá. Retornando bem. Empagarinho. Tá, ó. Aí a diferença, ó. O quarto bico era o pior, tá. O terceiro tá com a diferença mínima. Mas o laudo da bancada aprovou ele, tá. Então agora os bicos tão bons, tá. Foram reparados, ó. E agora ainda não encheu, né. Não funcionava esse tanto tempo, né. O terceiro vai encher. E aí a diferença, ó. Tá. O retorno dos injetores, tá. Pode desligar aí. Então é isso aí, ó. Já montei o carro. Fiz um serviço aqui, outras coisas nele também, né. Aqui todos os componentes da suspensão que eu substituí. Puxa, pivô, barra axial, tava tudo ruim. A bomba de água também eu tive que trocar. Ela tá ruim. E é isso aí. E a falha do carro, P0089, né. Era o retorno dos injetores aí alterado. Agora vocês viram aí a diferença gritante, né. De quando o bico tava ruim, pra agora depois de reparado, né. Então, é isso aí. Ó. Aqui depois a gente lava, né. Né. Dá só mais uma funcionadinha lá. Né. E é isso aí, cara, ó. Pico injetor da Euro 3, reparado. Ó. A partida do carro melhorou também, né. Olha a diferença agora. Acho que subia tudo rápido, né. Tá. Primeiro e o quarto eram os piores, né. O segundo também tá ok, né. Só o terceiro que tá com a diferença linha mínima. Mas o alto lá da bancada fechou ele aprovado, tá, ó. Bom. Comparado com o que tava antes, né. Bem melhor. E agora o carro vai ficar sem aquela falha. De cortar o funcionamento do motor quando eu preciso de potência, tá, ó. Então, é isso aí. Ó. A diferença aí, ó. Bora. É isso aí. Show de bola agora, né. Pode desligar, irmão. Tapar aí. Tá. Então, é isso aí. Vamos nessa. Um detalhe que eu esqueci de mostrar, tá. Eu fiz limpeza no tanque de combustível desse carro. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui a diferença, ó. Vê se vocês conseguem ver a diferença aí. Esse aqui é o óleo de isque que tava no tanque. Tá vendo aí, ó. Embaixo tá mais claro um pouco, né. E esse é o óleo de isque que eu abasteci hoje, novo. Tá, ó. Olha a diferença aí, ó. Muito cuidado onde vocês abastecem as vans de vocês aí, ó. Pra vocês não terem problema, tá. Isso aqui estraga bico, estraga bomba, tá. A caralho é tudo, tá. Um óleo de isque desse aqui, ó. Tá. E esse é o que eu fui comprar hoje. No posto, que é o que tá agora no momento no tanque dela, tá, ó. Olha a diferença aí, ó. Vendo aí. Aqui tem mais, ó. O restante eu joguei fora, tá. Tinha 20 litros. Disso aí no tanque, ó. Tá. Então é isso aí, ó. Beleza. Óleo diesel pebado, ruim. Óleo diesel top. Tá. Show. Vamos agora testar a Fiat Ducato do ano 2011-03. Equipada com motor F1A Multijet 2.3 D6 Lado Turbo Diesel. Esse carro cortava o funcionamento do motor quando você exigia a potência dele, tá. Acendia a luz da injeção do carro. Às vezes morria, né. Às vezes desligava o motor e às vezes não, tá. Podia andar dois metros com o carro que ele já dava o defeito, tá. Eita, porta aíada pra bater da porra. Colei aqui no focozinho. Colei de novo. O cara tá... Tá meio lento ele, viu. Passa aí dele. É isso aí, ó. Mas não corta mais o funcionamento do motor, ó. Desenvolve de boa. Ó, ó. Ó. Vai embora de boa agora, tá. Sem cortar o funcionamento do motor, ó. Não tô pisando tanto, porque aqui é uma ladeira. Minhas portas aqui batem muito, tá. Mas você não conseguia botar nem 40 km por hora nela antes, tá. Aí eu fui a quase 100. Dá uma boa velocidade pra uma van. Tá. É isso aí, ó. Problema resolvido, tá. Até agora. Nessa hora da noite. Sei nem que horas são, mas já é bem mais de 8 da noite. Ainda vou ter que ir na casa do proprietário desse carro. Deixar ela, tá. Então é isso aí. Vamos junto. Vamos nessa, hein. Show. 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 Show.